Piscou, 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 gravou! Fala raça! Estamos começando mais um motovlog no YouTube no meio do trânsito infernal chegando quase em Florianópolis! Porra! Eu sabia que ia pegar trânsito, mas nem tanto! Quase chegando no meu destino! Ah não, é PRF! Ah, galerinha, vamos dividir pra 60, hein! Sabia que essa PRF tá vazia! Ah, eles estavam lá fazendo trânsito que deu um... Ô porra, pra que colocar essas merda? Tinha um acidente, não sei o que tinha lá, dos donos da faixa da esquerda Eles precisam estar sempre na faixa da esquerda Mesmo que tenha gente que queira passar Então, eles colocam na faixa da esquerda E vão pela faixa da esquerda, não importa o que façam Que eles sempre botam na faixa da esquerda Descenda pra direita Aí eles jogam pra outra pista que nem uns malucos e entram Ah, o dia continua bonito Poucas nuvens Risco mínimo de chuva Opa, que delícia de trânsito, hein! Ainda que tá só devagar e não tá parado Isso aí dá de rodar um pouquinho, hein! Ah porra, não vai dizer que tu tá me queimando, meu Passei protetor Filha da puta, é capaz de tá me queimando? Meu, passei protetor, porra Opa, uma semi fechada Bora guerreiro Se é pra se enfiar na minha frente e não andar não faz, né? É, já já vai parar o trânsito Ou podia deixar um espacinho, né? O cara podia deixar um pouquinho pro lado Facilita a vida de todo mundo Aí, quem disse que moto grande não pega o corredor Tá certo que o corredor tá largo para um cacete, mas... Tem alguma coisa estranha na moto? Não, acho que não. Acho que é só impressão minha. Bota pro lado, amigão! Vai trancar o corredor, imbecil! Valeu, querido! Deixa eu parar aqui rapidão, porque eu quero ver essa moto tá meio estranha. Segura aí bem rapidão, depois eu pego o corredor de novo. Parece que a traseira dela tá meio bamba. Cara, eu acho que não, acho que essa é impressão minha. É, tomara que seja, que daí não tem problema algum. E vamos atrás do esportista! Porra, rapaz! Um caminhão pra passar, inferno! Acho que é por causa do vento também que empurra um pouco. Porra, um tá a 60 e o outro é a 62! Aí me fode! Porra, olha isso! Disse não há de dar raiva! Disse não há de emputecer da cara! Um tá andando a 60 e o outro a 61! É bom tu tocar pra direita depois desse caminhão aí, hein! Ah, ele não vai tocar, ele é o dono da parte da direita com essa bosta! Parou! Tudo de novo! E da Mercedes tá dando uma trancadinha de leve no corredor. Rapaz, uma dica, se você tiver moto pra Floripa, venha! Se você tiver carro, desista! É impossível andar de carro aqui! Ou você tem que ter toda a paciência do mundo! Vamos com cuidadinho! Porque quem vai com cuidadinho não se acidenta! Maluco! É muito corredor! Agora não entendo como é que a galera de São Paulo se sente! Não me trancar, não! Pô, tem que ir reto ainda! Cacete! Cacete! E aí, viu? Cacete! 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 E aí! E ninho, quê? Muitoалось o senhor! Passar Olha o jet Olha, claro que tem que ter a porra De quatro canequeiros Na minha bunda me empurrando Vai, filha Passa, passa Nossa, aí de uma vez O inferno Animal de teta, da raiva Que o cara fica empurrando a galera no corredor Muito devagar Aqui tá tudo parado Outro esportista Tá fudido na minha bunda Vai, passa Ainda que esse aí não é cuzão Não ficou empurrando Passou reclamando ainda, filha da puta Vai, reclamando tua mãe Entrando na grande Fornópolis De moto, querido E ainda com obra Só pra ajudar no trânsito Ninguém Dá de entrar Agora eu vou torcer pra eu não errar a entrada de novo Que nem eu fiz a outra vez Que eu quase me matei pra sair de São José Ah, eu entrei aqui Mas sem pensar outra vez, cara Não, não, não foi nem aqui que eu entrei, cara Ah, não É ali na frente que eu errei Eu falei Não, não, é aqui que eu tenho que entrar Pra dentro de São José Sem nem pensar São José e palhoça aí, ó Aí, ó Eu entrei aqui Entrei reto Sem pensar Mas agora eu penso Eu não vou entrar pra São José Agora que eu entro, maluco Ah, tá de brincadeira Agora eu sei que eu tenho que entrar aqui Agora faz uma volta gigantesca Uma L200 na minha bunda E eu viro a volta nisso aqui E vou até a... Eu acho que eu errei a entrada de novo É só achar um lugar pra virar a volta Não, não vai entrar aqui Será que era aqui? Ih, rapaz, já era... Não, eu vou ter que virar a volta Também vou esperar Eu vou fazer a mesma manobra Que esse magrão Eu vou fazer a mesma manobra Que esse magrão Eu não sei se vai virar a volta não, meu vídeo Fora, né? Ah, um pouquinho antes pra virar a volta Aí, agora eu acho que eu tô chegando a algum lugar Vou focar nos tecidos, bicho Vou ter que acachar, vou ter que acachar, vou ter que acachar Vou ter que passar pelo elevado Eu vou ter que virar a volta, querido Ih, é verde Por ali que eu volto Cara, que inferno Eu vim parar nessa bosta de novo Cara, eu já me perdi em São José uma vez Capaz que eu ia ter que me perder a segunda Cara, algum lugar vai dar de virar Aqui Satanás Tá bom Passa ali por cima E eu já vou ver a Harley É isso que ele falou Passa com ele elevado E já vira pra direita Até que eu errei de novo Entrar nessa bosta Nesse momento Hoje eu sei mais fácil Decar me fode A Harley aqui do lado Ah, ali a Harley Ali a Harley Ali a Harley Achei, 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 achei Achei, achei Agora é só não errar a entrada Eu acho que os caras também vão na Harley Tem bem carinha de que vai na Harley Ué, não era pra ter uma saída aqui? Ih, rapaz, me perdi de novo Eu vou entrar em Floripa sem querer O cara me fodeu Falou que era pra ir por cima, velho Vai lá, guerreiro Pediu passagem educadamente? Vai, filhão Ah, agora eu vou tocar o pau pra Floripa também Só de raiva Ah, caralho Que bonita a ponte que nunca fica pronta Amigo, eu quero ir pra Beira Mar Eu vou por aqui Beira Mar Norte Centro, faixas 3 e 4 Amigo, eu sei que eu quero ir pra Beira Mar Beira Mar, faixas 1 e 2 Faixas 1 e 2, irei então Cara, já vi tanto vídeo no Floripa na moto Porque eu já sei decor quando tem que ir Tudo parado, tudo parado Tá gravando isso, pelo amor de Deus, disse que tá gravando um... Cada tempo, Toninho A galera das motinhas Ica O legal é que nem dá de acelerar muito, cara Porque essa porta tá tudo desincronizada Mas sincronia dos farol tá jóia Oh, Ilha da Magia, coisa linda Qualquer coisa na volta eu me riro Entrei É aqui mesmo que eu tenho que entrar Quase não entrei, mas entrei Ali na frente eu vou ter que virar a volta pra entrar no estacionamento Reto, né? O que? Tá me mandando virar? Ah, já é então! Se me mandar virar eu viro Isso aqui é pra cá que o Floripa na moto vem, velho Só que não... Uou, olha a curvinha! Ah, ele me jogou por outro lugar que daí eu não preciso pegar... Pô, legal, gostei! Valeu o Google! Pô, eu passei por aqui antes! Pô, eu sei que lugar é esse! Eu passei por aqui antes! É só eu não errar agora porque o Google tá me mandando bem certinho E cara, no Google eu confio Tem que virar pra cá Ah, ali na frente que eu vou virar Então tá! Meu Deus! Quase que eu não chego! Meu Deus, eles têm que sinalizar melhor as concessionárias Meu Deus! Uou, meu pai! Chegamos à lenda americana V2! Da puta que pariu! Ah, brother, na moral, eu vou encostar aqui Tem CB Ah, meu Deus, cheguei É, que grosseira, mas eu cheguei Galera, até depois Tchau, tchau, tchau!